Eu estou lendo o certificado de garantia que acompanha qualquer cartão de crédito Unibanco. Garantia 2. Garantimos que todo associado receberá, no máximo até o dia anterior ao vencimento, o extrato para o pagamento de seu cartão. Detalhe. Extrato e limite de crédito disponíveis e atualizados diariamente na internet, central de atendimento ou via fax. Interessante. Breve a garantia 3. Eu garanto. Quer dizer, o certificado garante. Cartão de crédito com certificado. Unibanco. É o único banco que garante. É o único banco que garante.